To love again Ooooooo Pessoal, alguém sabe onde é que tá o Pratis? Eu fiquei sabendo que ele morreu Ou melhor, eu fiquei sabendo que ele desistiu do canal E aí pessoal, beleza? Pratis aqui com mais um vídeo E hoje galera, eu estou aqui finalmente de volta com o canal Eu não desisti do canal e eu não morri também, tá bom pessoal? Pessoal, pelo menos eu acho que eu não morri, né? Bom galera, e no vídeo de hoje eu estou aqui para dizer oficialmente que eu estou de volta, tá? Foram muitas idas e vindas, né? Infelizmente a vida dá dessas com nós Algum tempo atrás eu fiquei aí de voltar com o canal e voltava Depois aconteceu alguma coisa E eu parava, voltava e etc Só que realmente pessoal, o que aconteceu agora comigo foi uma coisa assim, ó Que acontece com todo mundo na etapa da vida Em alguma etapa da vida Foi o seguinte, eu comecei a trabalhar agora, tá? Os patriarcas aí que são mais antigos no canal sabem que eu faço faculdade já, né? Que eu curso direito E surgiu a oportunidade aí, mês passado De eu estagiar no escritório de advocacia Então obviamente eu aceitei, né? E parti para cima e consegui pegar aquela vaga Então eu estou há mais ou menos um mês já trabalhando aí nesse escritório lá em Porto Alegre E minha rotina passou a ser muito mais corrida agora, pessoal Porque todos os dias, segunda a sexta, eu acordo às oito horas Tá? Pego o trem aqui em Canoas às dez horas E chego lá às onze E fico no trabalho das onze horas da manhã Até às cinco horas da tarde Depois disso eu venho para casa E às seis e pouca, sete horas Eu tenho que ir para a faculdade para ter aula E depois só volto para casa às dez da noite Então assim, ó Eu nem vejo o dia passar, tá ligado? É tudo tão corrido assim, ó Que eu estou demorando para poder assimilar, assim A minha rotina Tanto é que antes eu ia todos os dias para a academia E agora eu estou indo duas vezes por semana No máximo três Então eu estou ficando fracinho, pessoal E infelizmente também acabei deixando aí, né? De postar os vídeos aí para vocês no canal Há quase três meses, galera Meu Deus do céu Tá, mas Prétis, espera aí Tu começou há um mês a trabalhar Ah, mas está três meses quase sem postar vídeo, cara O que aconteceu? Não me dei com desculpa, hein? Bom, o que aconteceu, pessoal? Nesses outros dois meses anteriores Eu corri atrás de emprego Eu estou desde o começo do ano Correndo atrás de estágios E eu não estava conseguindo pegar nada Aí surgiu essa oportunidade E eu acarrei E estou lá, então, até agora trabalhando, tá? Bom, só que é o seguinte Para eu poder continuar trazendo vídeos para o canal Eu vou ter que fazer algumas modificações nele, certo? Eu sempre fui muito sincero com vocês Sobre quanto que eu ganho, né? Com os vídeos que faço Sobre como que é a rotina de ter um canal no YouTube E vocês sabem que eu não ganho O suficiente nem para pagar a internet, né? Com os vídeos que eu faço Muito menos para pagar a conta de luz de casa Então eu só consigo fazer os vídeos que faço Postar vídeos para vocês Porque eu moro com meus pais, né? E, pessoal, calma aí Eu não sou tão velho assim, tá bom? Eu tenho 20 anos Então eu vou ficar mandando ainda por mais algum tempo Com os meus pais E é por conta disso também Que eu ainda posso trazer vídeos para vocês, certo? E o que eu vou fazer, pessoal? Quais vão ser as modificações, né? Bom, ao invés de trazer, então, 5 vídeos por semana Como eu trazia antigamente Eu vou começar a trazer 3 vídeos por semana, tá? Então toda segunda, quarta e sexta Vai ter vídeo aqui no canal, certo? Se caso não ter vídeo em algum desses dias Pessoal, eu peço desculpas Mas é por conta da faculdade ou do trabalho Porque agora não sobra quase tempo para nada Então eu vou deixar para gravar vídeos aí Só no fim de semana Como eu fazia antigamente Mas vai ser melhor Porque vão ser apenas 3 vídeos, né? Não vão ser mais 5 vídeos Que dêem uma carga um pouco maior E eu não vou conseguir trazer 5 Então 3 vídeos aí Eu sei que eu acho que eu vou conseguir trazer Eu acredito em mim E tenho certeza que eu vou conseguir trazer E, finalmente Eu vou ver se eu modifico um pouco Os vídeos, né? Os jogos que eu faço Para o canal Porque, poxa Eu estava me obrigando Vou ser sincero com vocês, tá? Eu estava me obrigando A continuar trazendo vídeo de MTDZ Porque eu já trago vídeo de MTDZ Faz 3 anos, galera Para mais Então é uma coisa para mim Que está saturada já, tá ligado? Não tem mais graça Trazer vídeo de MTDZ Jogando sempre no mesmo mapa Sempre fazendo as mesmas coisas Sempre indo na hora 51 Para procurar PVP Então o que eu vou fazer Vai ser o seguinte Eu vou trazer vídeo de MTDZ ainda Mas vou trazer vídeo de MTDZ no servidor MTDZ Battle Royale Que é o nosso server aí De MTDZZ E que ele é diferente de qualquer um do MTDZZ Porque ele é único, né? E tem muita novidade aí no servidor Eu fiquei um tempo fora aí Sem fazer vídeos Mas o Trudes e o pessoal da Stave não parou Agora tem até um site oficial do servidor Que é o www.mtabrl.com E através dele vocês podem comprar Battle Caches Que é a nova moeda do servidor E depois disso, pessoal Vocês vão receber automaticamente por e-mail Uma chave para poder acessar aí Os Battle Caches que vocês compraram Então o negócio está absurdo É tudo automático agora, galera Tem novas skins Novas caixas Tem muita novidade legal para o servidor E eu vou estar trazendo aí os vídeos delas As novidades Incluindo aí um vídeo tutorial depois Explicando como é que funciona aí Esse sistema de compras novo, tá? E além disso, é claro Eu quero trazer vídeos aí de CSGO Porque agora eu estou jogando bem melhor o competitivo Joguei umas 10 partidas de competitivo Acho que eu perdi só umas 6, eu acho Por aí Então o negócio está muito mais foda agora Eu pretendo trazer aí Vídeozinhos então de competitivo no CSGO Além de CSGO Também eu quero trazer vídeos aí De um outro jogo que eu ganhei Uma chave É um joguinho novo assim Que está lançando Só que ele é muito parecido com o Overwatch E com o League of Legends E ele é em 2D, pessoal O jogo é muito frenético E é muito legal E eu tenho absoluta certeza Que vocês vão gostar bastante aí Dos vídeos que eu vou trazer desse joguinho Tá bom? Além desse joguinho também Eu quero ver se eu trago Vídeos aí De State of Decoy Que é um vídeo de... É um vídeo... É um jogo de apocalipse zumbi Muito, mas muito foda Ele parece The Walking Dead 100%, pessoal Vocês vão amar o jogo Porque, pô Joguei um pouquinho e gostei pra caralho Tá? E pra finalizar aí Outra novidade aí É que eu tirei o meu aparelho, né? Agora eu estou usando aí Esse aparelho Que é o móvel A gente pode tirar ele até, ó Aí Já fica agora sem o aparelho Ó Que seu risão bonitão Ó Ó Bom, então acho que é isso daí, pessoal Eu espero que vocês tenham ficado aí Com a minha... Ficado aí, não, né? Ficado feliz aí com a minha volta, tá? E eu também estou muito feliz Por ter voltado E prometo que agora eu não vou sumir Como eu sumi aí ao longo desse tempo Tá bom? E espero também que vocês me apoiem Nessas modificações Que eu quero trazer pro canal Eu já quero trazer elas há muito tempo, tá? Então Eu acho que eu não vou trazer mais Com tanta frequência Vídeos de MiddayZ Possa ser que eu traga um vídeo lá que outro Mas eu vou Dar prioridade aí Pra esses novos jogos H1Z1 Mudou agora, né? O King of the Kill Tá muito mais bonito Tem um novo mapa Nova engine Nova interface Então Eu quero realmente aí Trazer bastante coisas diferentes pro canal E espero aí Ter o apoio de vocês Meus queridos patriarcas Que eu amo tanto, tá bom? Então acho que é isso daí Valeu Falou Até o próximo vídeo Vejo vocês na quarta E na sexta-feira Que já tem vídeo até gravado aí E espero que vocês gostem Nesses vídeos, beleza? Até isso daí Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo E Fui 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 Tchau Tchau